Estamos aqui na montagem do Golden Globes, do tapete vermelho e Martin Scorsese está indicado a várias categorias no Golden Globes 2020. Melhor filme de drama, melhor roteiro, melhor direção e melhor ator coadjuvante pela epopeia gangster, o irlandês. Mas não foi só por esse monte de indicação que Martin ganhou as manchetes no final de 2019, não. Ele deu uma declaração mais do que polêmica envolvendo a marca queridíssima do nerdverso, a Marvel. Pois é, o homem não tem medo do perigo não, e deu a seguinte declaração à revista Empire em outubro de 2019 quando indagado sobre os filmes MCU. Dois pontos, abre aspas. Eu não assisto não. Eu até tentei, sabe? Mas não é cinema. O mais perto disso é que esses filmes chegam, por mais que os atores trabalhem bem e por mais que os filmes sejam bem feitos, são parques temáticos. Uou! E completou, não é um cinema de humanos tentando passar experiências emocionais e psicológicas pra outros humanos. Quero dizer, né? Bum! Soque pau! Marvel! Aí vocês já podem imaginar a Guerra dos Mundos que o Scorsese instigou, né? Ele até teve que publicar uma declaração no New York Times meio que se desculpando, meio que dando uma satisfação ali E esse artigo chamava, falei que os filmes da Marvel não são cinema, deixe-me explicar, tipo, gente, chill. Nessa declaração, o Scorsese defendia, entre muitas outras coisas, que esses filmes não traziam nada de complexo porque não tinha nada de novo, nada estava em risco. O diretor disse também que os filmes da Marvel eram feitos por pessoas muito talentosas, claro, né, não era esse o problema. Mas que quando ele era mais jovem, ele tinha uma outra compreensão, uma outra formação sobre o que era cinema de verdade. Algo com uma diversidade maior de temas e de universo também. Sei que o James Gunn, diretor de Guardiões da Galáxia, ficou muito chat, sniff, sniff, sniff com o Scorsese. Foi lá no Twitter escrever que o Marley Scorsese era um dos cinco diretores vivos preferidos dele e que ele tinha ficado do lado do Scorsese quando a última tentação de Cristo foi boicotado pelas pessoas. E que agora ele estava fazendo a mesma coisa com os filmes da Marvel. O Francis Ford Coppola foi apoiar o colega Scorsese e ele deu a seguinte declaração para a imprensa em outubro de 2019, quando ele ganhou o prêmio Lumière. O Scorsese foi até que bonzinho, viu, de dizer que os filmes da Marvel não eram cinema. Ele não disse que eles eram desprezíveis, que é o que eu digo. Foi vilãozão Marvel também, hein, Coppola? O Scott Derrickson, diretor de Doutor Estranho, que é fã de Coppola e de Scorsese, também foi lá dar seus dois centavos sobre esse rolê aí, dizendo o seguinte. Olha aqui, galera. Eu acho que ninguém devia repudiar os filmes que não assistiu. O James Gunn também rebateu Coppola dizendo o seguinte. Nossos avós também pensavam que os filmes de gangster eram desprezíveis. E nossos bisavós também pensavam a mesma coisa dos filmes de faroeste. Na verdade, os super-heróis não passam de cowboys, gangsters, aventureiros do espaço. Sei que quem riu por último foi a filha do Scorsese, a Francesca Scorsese, que deu todos os presentes de Natal do pai embrulhados em papel de presente da Marvel, como ela foi lá e postou nos stories do Instagram. Francesca, me dedica o Fran. Graçadona, acho que para a paz reinar novamente na terra encantada de Hollywood, em Tizontown, o Scorsese, e talvez até o Coppola, vão ter que dirigir um filme de super-herói. Mas não perca no dia 5 de janeiro, domingão, a transmissão do Golden Globes na TNT. Tchau!